Música Eleições, hora de ver a agenda dos candidatos ao GDF nesta terça-feira. O candidato do PSD, Rogério Rosso, esteve na Associação Brasiliense da Construção para discutir demandas estruturais da cidade, como calçamento e acessibilidade. O candidato reforçou a importância da construção do viaduto no recanto das emas e da criação do hospital e da cidade do servidor. Rodrigo Rolemerg, do PSB, panfletou pela Avenida Hélio Prats, em Ceilândia, depois de gravar o programa eleitoral. Ele prometeu aprovar o concurso público para a PM. Alberto Fraga, do DEM, começou o dia com representantes da Associação Brasiliense de Construtores. Depois, recebeu o Grupo de Transporte Rural e ainda conversou com servidores da Secretaria de Educação. O candidato do PRP, general Paulo Chagas, ouviu demandas de empresários. Mais cedo, ele recebeu uma carta de compromisso de atenção às mulheres. Ibanez Rocha, do MDB, não teve agenda política hoje. Júlio Binagaia, do PT, se encontrou com apoiadores e, agora à noite, se reúne com o presidente da Associação dos Servidores da AGFIS e, logo depois, se encontra com moradores de Águas Claras. Fátima Souza, do PSOL, deu entrevista para a TV, gravou nas redes sociais e, agora à noite, tem reunião com o Sindicato dos Odontologistas. Renan Rosa, do PCO, gravou nos estúdios do SBT uma entrevista que vai ao ar, na íntegra, pela internet nesta quarta-feira. A candidata do PROS gravou com a gente também aqui no estúdio do SBT. A entrevista na íntegra você confere amanhã pela internet. Agora fica com um trechinho dela. Nós vamos trabalhar muito fortemente na saúde. Primeiro, é você fazendo o levantamento dos médicos que já existem hoje dentro da secretaria para saber se estão em quantidade suficiente ou não. Tem? Ok. Como é que eles estão distribuídos? Vamos distribuir? Não tem? Vamos, então, buscar isso no mercado. Todas as entrevistas gravadas nos estúdios do SBT com os candidatos ao governo vão ficar disponíveis no site www.usbtbrasilia.com.br e no youtube.com.br SBT Brasília